A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, decidiu deixar de certificar celulares, tablets, rastreadores e equipamentos similares que sejam compatíveis somente com a tecnologia inferior a 4G a partir de 6 de abril de 2025. A decisão foi publicada ontem, dia 8, conforme a decisão da Anatel, os celulares e os demais equipamentos que façam chamadas de voz devem suportar a tecnologia Volt, que permite mais qualidade às ligações, sendo compatível às redes 4G e 5G. A decisão é resultado de uma consulta pública lançada em setembro. Contudo, isso não quer dizer que a Anatel vai desligar o sinal 2G ou 3G no Brasil, o que vai depender da decisão das operadoras e terá acompanhamento da agência.